Oitavo, vou deixar para quitar o karma na próxima vida. Essa daí é bem comum e ela é instintiva. Eu creio que todos nós temos um pouco disso. Todos nós, eu ou você também, que isso é instintivo. A gente tem a tendência de fugir da dor e procurar o prazer. E nós estamos como sociedade, como hábito condicionado e como sistema mesológico de criação e educação, de vencer na vida e de fugir da dor e de procurar o prazer. Então, veja bem, você vai procurando o prazer. Procurando o prazer. Isso não acaba muito. Esse é um hedonismo de um sentimento, uma sensação de vazio, de nihilismo que nós temos. E ela não vai ser preenchida. E você fica nesse ciclo vicioso, que é um ciclo que vai para baixo. Ele não vai para cima. Para cima seria um ciclo virtuoso. Então, quando você procura o prazer, você está fugindo da felicidade. Se você procura a felicidade, você tem que abrir mão do prazer. E você tem que encarar a sua dor também para procurar a felicidade. Porque essa dor, ela tem um motivo consencial para daria. Então, a dor está dizendo o que é para você? Busca teu autoconhecimento, que eu vou embora. E assim que você entender por que eu estou aqui presente, eu não sou eterno, eu só vim aqui para te ensinar uma lição, você aprende essa lição e eu vou embora. Agora, veja bem, quando você pega esse processo, fala, não, eu não quero encarar esse processo, eu vou deixar para a próxima vida. É a mesma coisa que você atrasar o aluguel ou atrasar a parcela do empréstimo do banco. O que é que acontece? Vem juros e vem mora. A mora é diária. Então, quanto mais você demora a quitar um compromisso, eu nem estou colocando isso como dívida. É como um compromisso de trabalho e auto-evolução. Em prol que você faz em prol de você mesmo. Então, quando você empurra com a barriga um compromisso, ele fica maior, ele fica mais pesado, ele fica mais longo, fica mais difícil. Então, é o seguinte, isso é o que? Preguiça evolutiva e negligência consciencial. Então, é pior para você. Você tem esse direito, esse livre-arbítrio? Esse livre-arbítrio você tem, só que ele vai te onerar. Deixa eu dizer, não compensa. É, juros de cartão de crédito. Pega o juro votativo do cartão de crédito, você vê. Bola de neve.